Poxa, fechei um dente ali, coloquei um curativo no dente do paciente pra tentar ajudar pra ele não ficar com aquele dente aberto e me meti numa roubada porque ele me ligou, falou que a gengiva tava inchada que tava começando a sentir o rosto até um pouquinho inchado por fora tava com muita dor, enfim, o que aconteceu, o que eu fiz de errado ou o que eu posso fazer pra resolver esse tipo de situação agora? Bom, vamos combinar antes de mais nada o que significa esse colocar um curativo e fechar o dente do paciente, né? Porque muitas vezes a gente vê paciente que chega Ah, poxa, atendeu de urgência, fez uma avaliação seja lá o que for, qual for o cenário mas o paciente tá com o dente aberto e fala Poxa, doutora, não dá pra fechar só isso daqui pra mim? E, né, você fala, poxa, deixa eu pegar aqui fazer uma remoção de tecido careado, uma curetagem desse tecido mais amolecido e colocar um material provisório, pelo menos pra esse paciente tá um pouco melhor condicionado pra próxima sessão É uma possibilidade, né, de conduta No entanto, a gente sabe que essa remoção parcial desse tecido careado especialmente só curetei, você não sabe nem a profundidade envolvimento pulpar não necessariamente foi feito um teste pulpar pra saber qual que era o status daquela polpa, né, se ela já tava entrando num quadro de pulpite ou às vezes até um quadro de necrose e aí, o que que acontece? Em algumas situações, esse quadro de necrose ele se desenvolve, esse tecido careado essa cavidade, né, que foi removida eventualmente só uma parte da care ela já pode ter algum grau de comunicação, né ou já tem ali uma liberação, né, se você tá pensando numa polpa necrosada você pode ter liberação de algum tipo de gás ali, né, resultante do metabolismo bacteriano que tá acontecendo ali dentro e numa dessa, né, numa dessa ao você vedar e esse paciente tava totalmente assintomático você vedou na melhor das intenções pra não ficar acumulando mais placa e tudo mais só que isso acabou gerando uma pressão né, o paciente começou a sentir dor e eventualmente até uma drenagem de um pequeno exudato que estivesse acontecendo aquilo ali, né, mudou mudou totalmente a configuração da dinâmica microbiana que tava acontecendo ali dentro, né com relação à tensão de oxigênio, com relação a fatores nutricionais com relação a interações bacterianas né, ou seja, todas as variáveis aí que interferem em toda a dinâmica que tá acontecendo ali da colonização então você muda totalmente aquele quadro era um quadro crônico, né paciente totalmente assintomático apesar da cavidade aberta e você foi lá, tampou e aí esse paciente mudou totalmente o que tinha ali dentro e lógico, a gente tá falando de um vedamento mas sem a devida limpeza antes certo? porque quando a gente faz o acesso aos canais e tudo mais o dente necessariamente tem que ficar fechado não existe deixar dente aberto, hein gente não existe bem, muito bem então se essa foi a questão que provavelmente tenha sido essa mudança total aí que teve questão de de interações bacterianas enfim e que mudou esse quadro essa equação de um crônico pra um agudo pra esse paciente o que você tem que fazer daí nessa hora realmente, né só certificar de que foi isso que aconteceu e aí sim fazer a intervenção endodôntica ou seja, o que não foi feito na primeira sessão né, já contando aí que era um caso com uma polpa totalmente comprometida que poderia, precisava ter sido adressada e você vai fazer agora então faz abertura coronária faz toda a limpeza primeiro né, desse tecido careado é, dessa tudo que tiver pra você limpar antes de de acessar os canais é, remoção de restauração do eficiente remoção de care faz tudo isso aí depois você vai mexer nos canais você sabe que pra fazer uma urgência e o melhor cenário possível fazer descontaminação do conduto ou dos condutos em todo o comprimento né, faz preparo químico, mecânico bastante irrigação com soro tá, gente sabe que a minha orientação aqui né, hoje é no sentido sempre de substância química auxiliar no momento que você tá ali com o instrumento particularmente uso clorexidina 2% gel se você usa hipoclorito beleza nessa hora você usa mas entre as trocas de instrumento soro fisiológico 5ml de soro a cada troca de instrumento aí tá um dos grandes segredos pra você evitar um flare-up né, pra você evitar numa situação que você já tem uma agudização ele já tá começando o paciente com o rosto ficar inchado pior ainda se você instruir mais debris contaminados tentando limpar tudo isso isso estamos falando da parte intracanal e é lógico se o paciente relatou que a gengiva tá inchada até o rosto tá ficando um pouco inchado né, na possibilidade aí você deve fazer também uma drenagem cirúrgica certo fazer a drenagem a gente tem também vários vídeos aqui orientando como fazer essa drenagem e aí maravilha o paciente fora isso você pode lançar a mão de um suporte terapêutico sugestão dexametasona 4mg dose única né e também uma medicação analgésica né primeiro às 24, 48 horas que esse paciente vai estar experienciando um quadro maior de dor e antibiótico Fernanda não precisa de antibiótico o paciente enxurrou e tudo mais antibiótico o critério permanece o mesmo o paciente tá apresentando algum sinal de alteração sistêmica disseminação sistêmica existe febre calafrio o paciente tá prostrado tá com qualquer sinal ali que tá dando algum indício de que aquela infecção aquele organismo não está dando conta daquela infecção ela tá espalhando não tá localizada apesar do inchaço ela não tá ficando só ali aí sim antibiótico agora o paciente tá bem a alteração é local e ele não tem nenhum desses outros sinais então não precisa dessa medicação da antibiótico terapia depois pra esse paciente certo? grande abraço um grande beijo a gente se vê na próxima que a gente se vê na próxima Obrigado.